Você não tem ovo, não tem leite e quer fazer um pão? Eu trago a solução. Pão sem ovo, sem leite, sem margarina, que fica super fofinho. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar adicionando aqui na nossa tigela 250 ml de água bem morninha. 3 colheres de açúcar. Vamos misturar, vamos dissolver um pouquinho esse açúcar. Perfeito. Junto, nós vamos adicionar aqui uma colher de sopa. Não precisa nem ser muito cheia, tá? Uma colher de sopa de fermento biológico seco. Vamos misturar tudo para nós começar a ativar o nosso fermento. Vamos adicionar aqui 4 colheres de óleo. 1, 2, 3, 4. Vamos adicionar aqui uma colherzinha de sal, colherzinha de café. Continua mexendo. Todos os ingredientes estão aqui, bem poucos, né? Vamos adicionar aqui uma xícara de 250 ml de farinha de trigo. E vamos mexer. Estou usando como base a xícara de 250 ml, tá? Ó, agora você já começa a mexer, você já começa a ver que está fermentando. Ou seja, o fermento já está entrando em ação. Vai ficar perfeito o nosso pão. Vamos adicionar mais uma xícara de farinha de trigo. Vamos lá. Mais uma xícara de 250 ml. Vamos adicionando. Essa nossa massa não vai ficar muito dura, tá? Não pode ficar muito dura e nem muito mole. Nós vamos fazer dar ponto já já. Ó, eu enchi outra xícara de 250 ml, só que agora eu vou colocar aos pouquinhos, tá? Coloquei um pouquinho. Vamos mexer. Ah, mas eu posso pôr a mão na massa? É lógico que pode. Vamos fazer isso agora. Nem dá ideia. Ó, vai fazendo isso com bastante delicadeza, tá? Na massa agora. Porque ela está bem molinha e se você fizer assim, ó, com delicadeza, bem sutil, não vai grudar nas suas mãos. Ninguém vai dizer que essa massa não tem nada. Não tem leite, não tem margarina, não tem ovo. Ó, vamos pôr mais um pouquinho de farinha de trigo. Ó, se você fizer essa receita ou qualquer outra receitinha, vai lá no Instagram. Tira uma foto ou faz um videozinho e me marca lá de cascaçandra. Que quando vocês postam, eu reposto. Ó, tá vendo? A massa ainda continua bem molinha, tá vendo? É isso, esse é o ponto. Ó, na minha mão eu vou adicionar um pouquinho de óleo, bem pouquinho, tá? Passo, pego a massa, passo na massa, né? Tá vendo? Passamos assim. Deixamos nossa massinha dar uma descansadinha, ó. Foi duas xícaras de 250 ml e mais meia, tá? Cobrimos, vamos deixar descansar pelo menos uns 20 minutinhos e a gente volta. Voltamos. Olha, nossa massinha cresceu com uma beleza. Vamos colocar aqui na nossa mesa, retira aqui. Tá vendo? A massa tá bem molinha, o pão vai ficar bem macio. Vamos pôr um pouquinho de farinha de trigo em cima, né? Porque a massa tá bem molinha. Vamos tirar a fermentação dela e já vamos preparar pra nós cortar, pra ela dividir a massa. Você clica aí na descrição que vai ter o tamanho das forminhas que eu estou utilizando. Ó, desse jeitinho que tá aqui, a gente põe um pouquinho de farinha de trigo e vamos cortar. Vou dividir ela bem no meio, tá? Pronto. Dividi no meio, vamos separar uma parte e vamos pegar outra partezinha aqui, ó. Daí a gente divide em três também. Tenta dividir mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aí a gente deixa uma parte aqui, outra aqui e pega uma aqui. Daí a gente já muda ela aqui, vem com um rolo de massas. Se você não tiver um rolo, pega um copinho, pega uma garrafa, higieniza ela e pode usar. Tá vendo? Bem bonita. A gente vira, passa um pouquinho na farinha. Vem enrolando, enrolando. Devagar e sempre. Muita calma nessa hora e vai dar tudo certo. Aí, que pãozinho mais lindinho. Ai, que gracinha. Pegamos nossa forminha, colocamos ele aqui, bem bonitinho. E vamos ao próximo. Ai, tô achando que esse aqui ficou grande. Vou tirar um pedacinho. Põe aqui. É, mas é pra ficar meio que parecido ali dentro da forma, sabe? Pra não ficar um maior, um maiorzão, um maiorzinho. Mas não tem nada a ver. O importante é o sabor. Porque é um pão que não tem nada e tem tudo. Porque a gente faz com amor. A gente faz com carinho. Não esquece, hein? Se fizer, me marca. Nossa, eu tenho... Eu tenho umas camores que elas fazem e posta pra mim lá. Nossa, eu fico apaixonada. Adoro que elas fazem isso. Aí eu sempre reposto. A gente conversa lá no direct. É bem gostoso a proximidade. Eu adoro. Prontinho. Vamos enrolar? Vamos. Olha. Ai, meu Deus. Apaixonada. Apaixonada pelo pãozinho. Pãozinho. Pronto. Vamos deixar assim. Pode deixar distante. Porque ele vai crescer ainda. Vem com o rolo. Vocês viram, né? Muito rápido. Bem rápido. Bem prático de fazer. Não tem segredo. E vai ficar sensacional. Já vamos enrolar o nosso último pãozinho da primeira remessa, tá? E ainda nós temos mais três pra fazer ali pra pôr na forma seguinte. Ó. Então estamos com os três aqui. Bem bonito, né? A pasta. Eles vão crescer e vão se apertar. Pronto. Vamos reservar aqui. Aí essa outra parte aqui, que é a parte que sobrou. Nós vamos fazer a mesma coisa, né? Nós vamos dividir em três. E vamos fazer. Como vocês viram eu fazendo três, agora eu vou fazer rapidinho e aí eu volto quando eu estiver fazendo o último pra colocar na assadeira, tá? Pra gente não ficar... Pro vídeo não ficar tão bom. Belezura? Ó. Nós já estamos no nosso último pãozinho, tá? Então vamos terminar de enrolar aqui, colocar na forminha e é só aguardar porque vai ficar maravilhoso. Vai ser um sucesso. Posiciona aquela dobrinha do pão bem embaixo, tá? Pronto. Vamos deixar assim. Ó. Esse daqui que a gente fez primeiro já até começou a crescer. Já tá crescendo já. É muito boa essa massa de crescimento, tá? Vocês vão ver que vai crescer rapidinho. Eu vou esperar aqui, ó, uma meia horinha. Mas do jeito que tá indo aqui, não vai isso. Então vamos deixar crescer e aí nós voltamos pra dar sequência. Voltamos. Olha nossos pães como cresceram. Olha que lindo que ficou. Olha isso. Esse modelinho fica muito perfeitinho, olha. Tá super, mega levinho. Agora nós vamos levar o forninho. Vamos aguardar ali em torno de uns 25 a 30 minutinhos e nós voltamos. Falando em forninho, meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Vamos lá levar então. Bora lá levar nossos pãezinhos para assar. E nós voltamos com a nossa belezura de receita. Olha isso. Olha. Assou perfeitamente. Eu desenformei rapidinho pra que essa parte aqui não umedeça. Você tem que fazer isso também, tá? Tira logo da forma pra não umedecer essa parte. Pra que nosso pão fique fresquinho por mais tempo. Então está aqui. E vamos ver como que ficou por dentro. Se ele ficou macio, como que ficou, né? Ó. Olha isso. Que lindo. Que maravilhoso. Ó. A maciez desse pão. Não. Tá perfeito demais. Olha aqui. Olha isso. Ó. Pra você que chegou até aqui. Vai logo deixando esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve. E se você tiver um tempinho, compartilha pra mim esse vídeo. Olha. Perfeito, né? Vamos abrir aqui? Hum. 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 Obrigado.